Música Olá, eu me chamo Catarina e eu vim contar a minha história pra vocês. O começo é como uma apresentação, como igual a todas as outras histórias. Mas essa não é uma simples história. Bom, vocês vão ver. Meu passado não foi nada agradável. No Dia das Mães, quando eu tinha 9 anos, foi o pior dia das mães da minha vida. E eu acabei odiando o Dia das Mães por isso. Em casa, era só eu e minha mãe. Nesse dia, eu fui brincar com a minha coleguinha da rua na casa dela. Como eu sabia que ela tinha depressão, fiquei com medo de ela fazer alguma besteira. Foi quando eu entrei em pânico. Quando a noite caiu, eu tinha que voltar pra casa. Procurei a minha mãe pela casa inteira, mas eu não encontrei. Eu estava procurando ela e chorando com uma flor que eu ia dar pra ela, que estava na minha mão. Então, eu decidi ir pro quintal. Eu encontrei ela, enforcada na árvore do meu quintal. Foi a pior cena da minha vida. E eu não tinha pai. Não sabia quem era o meu pai. Então, eu decidi odiar o Dia das Mães pra poder esquecer desse pesadelo. Ajudou com um pouco de alívio, mas nunca consegui esquecer aquela cena. Nunca entendi o motivo dela ter feito isso. Fiquei morando na casa dos meus avós até eu criar asas e poder voar pro meu caminho. Foi quando eu completei 18 anos e comecei a viver a minha vida. Aluguei a minha casa e comecei a fazer faculdade. Meu sonho era ser advogada e também abrir uma biblioteca. Bom, acho que vocês já sabem o bastante de mim. Agora, irei deixar vocês descobrir a minha história sozinhos. Boa tarde. Você trabalha por aqui? É, não, eu não trabalho por aqui. Sou apenas uma estudante nessa faculdade. Mas talvez eu possa ajudar. De qual livro você necessita? Não, eu não sou estudante. A minha irmã que é. E ela que quer o livro, aliás. Ela me disse sobre uma menina que roubava livros. Eu não sei. Ah, a menina que roubava livros, o é? É esse mesmo. Ok, eu irei buscar pra você. Eu consegui achar, senhor. Obrigado. Olha, eu gostei bastante de você. E eu tava pensando aqui, por que nós não saímos pra nos conhecermos melhor? Por mim, tudo bem. Toma, esse é meu número. Para nos comunicarmos melhor. Ah, vamos? É claro. Eu amo comida chinesa. Ah, eu também. Deseja alguma coisa? O prato especial de hoje. E está entregue. Obrigada por hoje, Eric. É claro que eu não soube. Isto é difícil de comer. Ai, meu óculos! Vem cá, você tem certeza de que consegue se cuidar? Tenho sim. Pode deixar que eu vou pro hospital. Eu... eu tô grávida! O que está acontecendo com meu filho? Eu vou levar ele pra examinar. Ele não tá chorando. Isso não é normal. Se acalme, senhora. Não! Eu quero o meu filho! Senhora, acorde. E então, doutor? Como é que tá o meu filho? Ele não está muito bem, mas precisa ser amamentado. E qualquer coisa você deve me contar. Faz parte do exame. Tudo bem. Vamos, meu bebê. Vamos mostrar pra ele que você é um bebê saudável. E então? Ele não tem força pra amamentar. Essa não. Isso é muito ruim. Preciso levar ele para o laboratório. Meu amor, o que aconteceu? Escuta, fica calma, tá bom, meu amor? O panico só vai atrapalhar. Eu tô indo lá em casa buscar a pipoca e o notebook, tá legal? Precisamos de calma pra ver um filme, não é? Ai, ok. Eu preciso que você me libere. O meu marido desapareceu. Não sei disso, não. Por favor, enfermeira. Está bem. Vá pela porta dos fundos. Não deixe que ninguém te veja. Meu marido faleceu na hora. Ele não aguentou. No dia seguinte... Com toda essa luta com o meu filho, eu larguei tudo. A faculdade, os estudos, os meus sonhos... Senhora, o médico está te chamando no consultório dele. Sente-se, por favor. De acordo com os exames, ele tem cardiopatia congenital. O que isso significa? A doença cardíaca congênita é uma alteração na estrutura do seu coração, presente antes mesmo do nascimento. É um termo genérico utilizado para descrever alterações e descrever o que ocorre pelo feto quando está no seu útero. O que eu tenho que fazer, doutor? Você tem que fazer uma cirurgia para resolver o problema mais grave, para depois de cada mês você ir fazendo outra cirurgia, para ir resolvendo os problemas aos poucos. O que ele tem é considerado grave? Sim, é considerado grave. O problema que ele tem é um caso sério. Senhora, você precisa ficar aqui. Não pode entrar. E por que não? É o meu filho! Eu preciso ver ele! Eu sou mãe dele! Eu não posso deixar ele morrer! Calma, senhora. Ele precisa fazer uma cirurgia urgente. A cirurgia vai dar certo. E se não der, ele vai estar em um lugar melhor e... Você é jovem. Pode ter outro filho. O que você disse? Repete na minha cara. Ora sua! Acalme-se, senhora! Me larga! Senhora, você não pode. Me larga! Eu quero o meu filho! Então, doutor... O cirurgião acabou de me ligar. Disse que... não pode vir porque... Sua mãe está doente. O quê? Como assim? Ele não pode fazer isso! E o meu filho? O que vou fazer? Colocamos ele em uma máquina respiratória. Se Deus quiser, seu filho vai ficar bem. Você pode ir pra casa descansar. Amanhã, você volta. Não! Eu não posso! Por favor, minha senhora. Ah! Que mulher problemática! É amor de mãe, Carlos. Vizinha! Fiquei sabendo que seu filho nasceu. Meus parabéns. O que houve? O meu filho tem uma doença cardíaca. Meu Deus! Vá para a igreja! Leve o seu bebê para a igreja! Não! Ela não tem mais fé. Sogra? Alô? Você acaba de perder o velório do meu filho. Ai, o velório! Sogra, eu posso explicar? Meu filho morreu por sua culpa e você não vai no velório dele. Que tipo de esposa você é? Não conte comigo para mais nada. Então, doutor, como é que está o meu filho? A cirurgia foi um sucesso, mas não foi o suficiente. Ainda precisamos de mais cirurgias para acabar com todos os outros problemas. Eu posso ver ele? Claro! Senhora, posso falar com você um minutinho? Você pode levar o seu filho para casa. Sério? Sim, temos que dar uma chance para ele ficar em casa. Mas lembre-se, ele não está curado. Qualquer coisa é só voltar para cá. Tudo bem. A crache hoje estava tão divertida. Verdade! Como será amanhã? Agora não, meu filho. Agora é hora do banho. Mamãe, o que é uma crache? Cache é um lugar para se aprender, fazer novas amizades. Mamãe, eu quero ir para a crache. Como? Eu quero ir para a crache. Não sei, não. Mamãe, por favor. Deixa eu me sentir uma criança normal pelo menos um dia na minha vida. Por favor, não vai acontecer nada de ruim. Eu vou me comportar. Ah, está bem. Mas sem esforço físico. Eu vou ligar para a crache. O que eu te ensinei, Arthur? Não fazer esforço físico. Muito bem. Oi. Olá. Você é nova aqui, não é? Como se chama? Arthur. E você? Eu me chamo Ana. Mas todos costumam me chamar de Aninha. Você pode me chamar também. Você é realmente linda. Venha, eu vou te apresentar à escola. Ei, novato. Vinha jogar com a gente. Eu não posso. E por que não? Não me diga que é mais um garoto dodoizinho. É claro. Vamos jogar sim. Não! O que vocês estão esperando? Chame a diretora! Arthur! Não, por favor. A creche do Arthur. Onde está o Arthur? Nós colocamos ele no hospital. Está na UDI neste momento. Senhora, deixa eu ir com você. Por favor. Vamos, venha. Senhora, não posso deixar você entrar. Mamães! Ele está no meio de uma cirurgia agora. Espere aqui. Então, como o meu filho está... Nada bem. A cirurgia não foi um sucesso como as outras. Ele está dependendo de máquinas agora. Mas nós vamos tentar de novo. Daqui a três dias você pode voltar. Ok. Não vejo a hora do meu filho me desejar feliz dia das mães. Eu estou doida para desejar para ele feliz aniversário, meu filho. Arthur! Arthur! Meu filho! Não! Por favor! Fica comigo! Eu imploro! Mãe? Mãe? Meu bebê! Feliz dia das mamães. Meu... Arthur! Eu vou cuidar dele Por você e por nosso filho Me perdoem Me perdoem por ser uma mãe tão fraca Me perdoem por não conseguir proteger você, Arthur Me perdoem Oi, amiguinho Oi, amiguinho Oi, amiguinho Oi, amiguinho Oi, amiguinho